E aí tio Chico, seu malacabado. E aí Oswaldo, um beijo. Boa noite aí galera da live. Ô tio Chico, eu tenho que fazer um corre de moto agora, mas quando eu voltar, daqui uns 40 minutos essa live estiver rolando, eu vou falar sobre uma experiência minha aqui, sobre esse freio a tambor aí, esse freio que ilude os malacabado aí, que tem medo de fazer uma crítica. Beleza tio Chico? Daí agora eu não posso falar, porque eu tô fazendo um corre de moto. Aí lá pra meia noite eu vou poder. Aí eu falo, eu mando um áudio aí, tá bom? Valeu Chico. Abraço galera. O Oswaldo mandou mais cedo esse áudio, agora eu vou colocar o áudio que ele já mandou depois do corre. E aí tio Chico, voltei aí que eu tinha mandado áudio falando que ia falar do famigerado freio a tambor aí. A minha experiência, vou falar rapidinho pra não alongar muito. Eu tava indo com a nossa querida Intruder, tinha passado por uma revisão completa daquela de deixar a moto no quadro. O cara trocou tudo, freio, tudo certinho, tinha comprado a moto, deixei zerada. Tava descendo pra Paranapiacaba, mais ou menos, dá uns 150 quilômetros de onde eu moro, mais ou menos, 160 por aí. Mais ou menos faltando uns 30, 40 quilômetros. Por alguma razão, a mola do freio quebrou, a roda travou, eu tava na rodovia. E a minha sorte é que foi bem numa rotatória de transição de rodovias, então era mais lento. Aí o que acontece? Ele travou, que a mola quebrou, né? Porque as pessoas não entendem, o freio a tambor tem duas molas. Quanto mais você usa ele, aquelas molas vai esticando. Se aquela mola quebrar, o freio meio que ativa sozinho. Aí o que acontece? Tive que esperar a moto esfriar. Pra poder afrouxar todo o freio, deixar ela sem freio atrás e só com o freio da frente. Ou seja, é um baita de um papo furado esse negócio que freio a tambor é bom, é nada. Tem um amigo meu que tem uma moto aí do motor, acho que é os motores de plástico, né? Moto 18 mil reais, zero quilômetro, freio a tambor nas duas rodas. Comprou o ano passado, que eu não entendo como um negócio desse ainda existe. Ele falou que enquanto a moto não esquentava, a roda não esquentava, a moto não tinha freio. Entendeu? Então assim, o freio a tambor, galera, vocês têm que entender. Aquelas duas molas lá, imagina você fica o dia inteiro pisando, pisando. A mola estica, a mola quebra, trava a roda. Pelo amor de Deus, da onde as pessoas tiram essas ideias brilhantes aí que freio a tambor é bom? Pelo amor de Deus. Abraça aí, tio Chico. Meu Deus do céu. Fria a disco nas duas rodas e já era. Valeu, tio Chico. E outra coisa, tá? A minha intruder, eu coloquei o freio da IS na frente. Porque o freio da frente da intruder é uma porcaria também. Ele só morde de um lado. Ele morde de um lado, aí a moto não freia direito. Entendeu? Daí você coloca o da IS, a moto fica com um freio maravilhoso, beleza? Abraça, tio Chico, um cheiro. E um abraço pra galera aí. Valeu. Tem mais. E outra informação importante, Chico, desculpa mais um áudio aí, é que você pega muita água, né? Muita água, chuva, esses negócios assim, dependendo do lugar que você morar no Brasil, e entra água ali dentro do cubo. Então essas molinhas que seguram o freio, aí a chance de enferrujar e quebrar é pior ainda e acontecer exerda, entendeu? É complicado, beleza? Valeu. Lembrei agora, desculpa demora. Bem lembrado. E a questão da frenagem que some quando molha. Então eu repito aqui pra vocês, pra quem não entendeu, o Oswaldo é motoboy, tá? Da cidade de São Paulo, né? E ele roda a região metropolitana de São Paulo. E ele tá dando relato pra vocês. Eu tenho certeza que mais motoboys vão comentar aqui, deixando os seus relatos de como o freio da tambor é criminoso, é perigoso, e em pleno 2024, século XXI, não dá mais pra aceitar isso. Lá atrás, na minha época, acho que até os caras da minha idade, eu tenho 45 anos, a gente só tinha isso. Moto freio a disco, chegava aqui no Brasil, eram motos caríssimas. Então a maioria das pessoas que tiveram motos lá nos anos, início dos anos 2000, anos 90, tinha moto freio a tambor mesmo, mas hoje é inaceitável. É inaceitável. A gente tem moto de 50 cilindradas com freio a disco, gente. E a Honda, ela usa esse argumento, e os influenciadores, mídia especializada, jornalistas, eles reverberam isso sem o critério de que as pessoas que estão usando essas motos, ou que vão usar, ou que vão comprar, elas estão se colocando em risco. E não há nenhum tipo de apelo, ou chamar a atenção e dizer ainda freio a tambor, em pleno 2024, diferente do meio automotivo de carros, que 100% dos jornalistas, influenciadores, pessoas que fazem conteúdo, quando vem um freio a tambor na roda traseira, todos chamam a atenção. Quando vem num carro com roda traseira e freio a tambor, eles falam, poxa, freio a tambor ainda na roda traseira? É isso, gente. É essa falta de critério e de empatia e medo de perder a conexão com as montadoras, perder o network com as montadoras, é que o meio motociclístico é esse aí, fraco, atrasado, sem nenhum tipo de critério para passar para as pessoas uma avaliação que é um fato, não é opinião. Isso não tem nada a ver com opinião, isso tem a ver com um fato. A moto tem freio a tambor, o freio a tambor é ruim. Não é uma questão de opinião. Então quando vocês ouvirem alguém dizendo assim, ah, mas eu não posso dar opinião, isso é conversa fiada, é um fato. Inclusive jornalismo tem que apresentar fatos. Então qualquer um que for jornalista, influenciador, não, isso é uma opinião. Não, é um fato. Tem que se apresentar fatos. Tem que dizer, é um fato. Freio a tambor é ruim. Merecia um freio a disco. A gente não vê isso aqui. Aliás, só o meu canal que fala isso. O canal desse tamanho que eu tenho aqui, só eu falo. Pode pesquisar aí, outro canal que fala isso. Não tem. Muito obrigado, Oswaldo. Obrigado pelo seu relato. Eu tenho certeza que outros motoboys, outras pessoas vão deixar os seus relatos. E aí eu vejo, é muito triste ler motoboys, pessoas da área, trabalhadores das duas rodas. Eu fico realmente assustado. Meu primeiro sentimento é de susto, é de terror. Fico assustado. E o segundo é de tristeza. Quando eu vejo colegas seus, Oswaldo, justificando que a moto ficaria mais cara. Ah, mas se botar freio a disco na pop, vai ficar mais cara. Ah, mas se botar freio a disco numa fan 160, vai ficar cara. Não, a fan não, não é start, né? Fan start. Vai ficar mais cara. Aí, com um argumento, eu quebro as pernas de todos esses incautos. Todos esses que só pioram o mercado e a segurança de você, motoboy. Por que a Shinerai tem moto de 50 cilindradas com freio a disco? E que custa menos de 10 mil reais? Só isso. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma